Uh! Chega aí, Samuel! Grande! Samuel! E é praeira, tô lembrando a revolução Mas a fronteira se já me dá razão E na praia é feio de ver areia Com a cerveja antes do almoço É muito bom pra ficar pensando melhor Você pode pisar onde quer Que você se sente melhor Na areia quando o mar chegou A ciranda acabou de começar E ela é, e é praeira Segura a tempo de amor E é praeira Vou lembrando a revolução Vou lembrando a revolução Mas a fronteira se já me dá razão Atirando o pé Arrastando o pé Segurando o pé Arrastando, arrastando, arrastando É praeira, é praeira, é praeira, é praeira E na praia é que se vê Areia melhor pra deitar Hoje é só uma ciranda pra beber Uma cerveja antes do almoço É muito bom pra ficar pensando melhor E você, você pode pisar onde quer Que você se sente melhor Na areia onde o mar chegou A ciranda acabou de começar E ela é, e é franheira Segura-me com o diavão E é franheira Vou lembrando a revolução Vou lembrando a revolução Mas a fronteira não te avisa a razão E vai Vai girando o quê? Segurando o quê? Arrastando 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 o quê? É praieira, é praieira, é praieira, é praieira, é praieira, é praieira, no caminho é, no caminho é que se vê. A praia é a melhor pra ficar, tem a hora certa, fala aí, uma cerveja antes do almoço, pra ficar pensando melhor.